Aprenda a reproduzir músicas do YouTube em segundo plano ou mesmo com a sua tela desligada E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, eu sou Humberto Rodrigues Se você não me conhece, para o vídeo eu vou te ensinar a ouvir, rodar músicas do YouTube em segundo plano Ou mesmo com a sua tela do celular desligada, bloqueada, ok? Bem simples e bem fácil E para tal você vai precisar de ter aí o aplicativo chamado Mi Music, ou seja, o player de música da Xiaomi Mas se você estiver usando aí o celular da Xiaomi, não se preocupe, não precisa instalar nada Porque no celular da Xiaomi já vem com o Mi Player já instalado, né? Um reprodutor de música que vai ter aí essa função, tá ok? O link para download vai estar aqui na descrição do vídeo, sem propaganda, tá ok? Dessa vez não vou colocar propaganda, mas enfim, você vai clicar e vai diretamente no Mediafire E vai fazer aí o download, tá ok? Então, vou abrir aqui o aplicativo, mas antes de eu mostrar aí a função Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação Só assim você vai ser anunificado dos nossos próximos e futuros vídeos aqui do canal, tá ok? Já abri aqui o aplicativo de música da Xiaomi, tá ok? O Mi Player, tá ok? Você vai estar aqui nessa página, não vai pedir ali para dar algumas permissões Você vai dar aí a permissão, tá ok? Enfim, aqui em configurações, em engrenagem de configurações Você vai ter aí a opção de definições Você tem aí o modo escuro, né? No meu caso, o meu tá aí no modo escuro, tá ok? Vou poder marcar aqui uma opção para vocês poderem ver Vocês vão ter de marcar aqui esta opção definições de conteúdo online Ou seja, para você poder habilitar aí a função YouTube, tá ok? Você vai habilitar aí a função YouTube Já está aqui tudo já legalizado Aqui vai ter as suas músicas que você tem no seu celular, tá ok? Você pode muito bem rodar aí as suas músicas que você tem no seu celular Eu não posso rodar quase nada aqui Por conta dos direitos do autor Mas já achei essa daqui, tá para... Como vocês podem ver, é um Play de Musa super interessante, tá ok? É um Play de Musa super interessante Então, você pode ver aqui, bem embaixo, no seu canto inferior direito Vou dar um zoom aqui Você tem aqui a opção YouTube, tá ok? Vai dar um clique aí na opção YouTube E se a sua internet vier um pouco rápido Vai poder aparecer aqui alguns vídeos nessa tela aqui, tá ok? No meu caso, no meu não está aparecendo aí alguns vídeos Está demorando um pouquinho aqui para carregar Mas, enfim, de qualquer jeito Você tem aqui a lupa de pesquisa, tá ok? A lupa de pesquisa aqui em cima Onde você já pode pesquisar Vou pesquisar aqui o canal em CS Ou seja, o canal sem direito de ser autor Para eu poder reproduzir aqui uma música Só para vocês poderem ter uma noção, tá ok? Está aparecendo aqui alguns vídeos Meio que conexão com a gente ainda está bem, bem, bem lento também Mas vou dar um Player aqui De um vídeo, vamos ver se vai conseguir rodar Para nós fazermos aí o teste, tá ok? Vou aguardar Mas se você ainda não deixou o seu like Deixe o seu like Isso também é muito importante Só que eu vou saber que mais vocês gostam do estilo do vídeo aqui no canal E vai me motivar a trazer mais vídeos, tá ok? E bem, como eu disse, minha conexão com a internet é Bermi E ainda está aqui processando mesmo, tá ok? Então vou aguardar aqui, já volto E bem, vocês podem ver que já está começando Rodando aqui a música, tá ok? Vou dar um pause aqui Para ver se dá aquele gajo aí Quem nunca fez isso, tá ok? Mas enfim, se você tem uma conexão rápida Talvez nunca tenha feito isso aqui, tá ok? Onde você vai dar um pause aí no vídeo E esperar processando Mas enfim Você vai dar um Player aí na sua playlist de música Ou na sua música Que você quer deixar tocando Enquanto você vai ficar fazendo uma atividade Ou ficar teclado lá no seu WhatsApp Ou mesmo com a tela desligada Mas você não quer baixar a música Quero dar um extreme no YouTube Você vai dar Play E você pode ver aqui em cima No seu canto superior esquerdo Vou marcar aqui Você vai dar um clique ali nessa função E pronto Você pode ver que a reprodução já fica aqui nesse Poupa Você pode dar um clique E pode dar um pause, tá ok? A reprodução vai ficar nesse pop-up Não sei se vocês estão ouvindo por conta desse volume da música Mas enfim Eu estou gravando e não dá para ouvir, tá ok? Mas enfim Você vai clicar na classinha E vai sair aqui do aplicativo, tá ok? Você vai estar mexendo aí Navegando aí Sei lá WhatsApp E depende do que você quiser Enquanto a música fica aí Rodando em segundo plano, tá ok? Vou aproveitar para ver se meu gravador de tela está habilitado aí A função Opa Se você clicar no ícone Vai voltar novamente no aplicativo, tá ok? Vou aproveitar para ver se meu gravador de tela está habilitado A função de não parar quando a tela for bloqueada Ok? Não está ativada Enfim Vou bloquear a tela só para vocês terem uma noção Com a música Rodando, né? Então basicamente é isso Vocês podem ter uma ideia, né? Podem ter uma ideia de como é que vai ficar, tá ok? Se você clicar aqui nessa bolinha frutuante e tal Você vai voltar aí para o aplicativo, tá ok? Então basicamente é isso Espero que você tenha entendido Qualquer dúvida, deixe seu comentário Que é assim que possível Eu estarei respondendo-te, ok? Fui